Mas vamos lá. Poucas paixões, tantas canções, eu já tive informações, momentos bons, hoje com meus corações, eu sou que nada mais engana. Foi um tempo em que era tudo demais, tempos atrás que mera fugaz, sonhos de paz e promessas marais, mera fumaça que a vida desfaz. Por Havana, pelas ruas assim, dentro de mim, nem sempre ao que vir, penso que a vida nem sempre é ruim, é só o enredo de um monte. A vida é simplesmente humana.